Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta, que eu te conto. E nesse segundo vídeo, pessoal, vamos continuar falando sobre o processo de redemocratização no Brasil. Agora, logo agora, no segundo período de redemocratização que houve na história do Brasil, que é o período que vai logo após o Estado Novo de Getúlio Vargas. Após um breve período democrático, iniciado em 1934, como vimos no vídeo anterior, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso e outorgou uma nova Constituição à nação pessoal, proibindo os partidos políticos e acabando com eleições presidenciais no país. Além disso, o governo de Vargas manteve a polícia política e a censura prévia em jornais e espetáculos em todo o país. Nesse período, conhecido como Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, é considerado uma ditadura civil, pois houve uma interrupção democrática na história republicana do país. Na década de 1940, o Estado Novo já não era uma unanimidade entre as elites brasileiras. E um dos documentos que reflete, pessoal, essa insatisfação é o próprio Manifesto dos Mineiros, escrito na maneira clandestina em 1943. Nele, intelectuais do Estado de Minas Gerais fazem críticas ao governo. O Manifesto foi publicado na imprensa e vários dos seus autores foram presos. Contudo, pessoal, o principal motivo para a perda da legitimidade do Estado Novo foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Afinal, pessoal, enquanto o Brasil lutava contra os nazistas e os fascistas na Europa, vivia sobre um regime ditatorial. Era um contrassenso, né, pessoal? E em 1945, Getúlio Vargas sobrou um golpe de Estado articulado entre os militares da UDN, que era a União Democrática Nacional, e aí não teve como se sustentar mais no governo. Como vimos, pessoal, redemocratizar significa devolver a soberania ao povo. E isso deve ser feito através de eleições livres. Como Getúlio Vargas havia extinguido a figura do vice-presidente da República no país após a sua retirada do poder, que assumiu o cargo foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Linhares garantiu a realização de novas eleições presidenciais e parlamentares, ainda em 1945, onde vários partidos políticos, inclusive o Partido Comunista, puderam concorrer. O vencedor das eleições, pessoal, foi o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, Partido Social Democrático. Cabe ressaltar, pessoal, que a candidatura de Dutra foi aprovada por Getúlio Vargas, que não se retirou da cena política brasileira. Além de seu peso na vitória de Dutra, Vargas se elegeu senador da República no Brasil pelo estado do Rio Grande do Sul. Outro passo fundamental no processo de redemocratização é a modificação ou reestabelecimento de uma Constituição Democrática. Assim, os deputados eleitos para o Congresso formaram a Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram, pessoal, uma nova Constituição Brasileira em setembro de 1946. Apesar do retorno de várias garantias constitucionais anteriores ao Estado Novo, e não autorizada por Vargas durante o Estado Novo, bem cedo, este processo de redemocratização se reverteu e se interrompeu. O Partido Comunista foi declarado ilegal em 1947 e o direito ao voto era vedado aos analfabetos. Ainda que com tais limitações, este período democrático brasileiro se estabeleceu de 1945 a 1964, sucedendo-se ao poder os presidentes democraticamente eleitos. O Eurico Gaspar Dutra, como eu já disse, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi eleito democraticamente, pessoal, logo após o governo de Eurico Gaspar Dutra, dessa vez eleito pelo povo. Jânio Quadros e João Goulart, quando acontece o golpe militar, civil-militar de 1964, e acaba com a democracia no Brasil novamente. A redemocratização de 1945 caracterizou pela restauração da democracia após o Estado Novo e a criação de uma nova Constituição em 1946, fruto desse processo pessoal que estabeleceu princípios democráticos como a separação dos poderes e a garantia dos direitos individuais do cidadão brasileiro. As eleições de 1945 marcaram o retorno ao país do regime democrático, finalizando o período de autoritarismo varguista do Estado Novo. O período que antecedeu esse processo de redemocratização foi permeado pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao lado dos aliados e sobre o governo de Getúlio Vargas, o país acabou se alinhar aos ideais democráticos que influenciou e muito esse processo de redemocratização. A própria Constituição de 1967 foi revogada e a de 1945 foram realizadas eleições para a presidência e marcando a restauração do regime democrático. Restaurar as instituições democráticas era um dos objetivos, romper com o autoritarismo estabelecido no Estado Novo. A Constituição de 1946 buscou consolidar um sistema político que assegurasse a participação popular, fortalecimento dos princípios democráticos e foi marcada também pelo fim do Estado Novo e a eleição, então, dessa vez, de um militar, Eurico Gaspar Dutra como presidente. Essa Constituição buscou consolidar também a democracia, mas o período foi muito turbulento, com a polarização política do país, levando até ao suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e à instabilidade política do Brasil. Trouxe também a restauração do regime democrático, mas o período de tanta estabilidade política e polarização foram desafios para consolidar, pessoal, a democracia no país. Tanto é que ela não durou muito tempo, muitos presidentes. Valeu, pessoal, até mais. Não deixe de assistir ao último vídeo dessa série de redemocratização, que é a redemocratização que aconteceu logo após a ditadura civil militar no Brasil. então aguarde o próximo vídeo e até mais!